E aí galera, beleza? Aqui fala o Young Power e hoje você tem mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar um easter egg de Assassin's Creed. E vamos lá, é nessa parte aqui, é um bunker, é um lugar que a gente acha. É um pouco mais avançado na missão. Eu acho que é no ato 1 ainda, eu não me lembro. E é que ó, você vem nessa coisa aqui e hackeia. Vou deixar vocês ouvirem pra entender. Por que ele está fazendo isso? Ele é um assassino, pai. Bem, quero dizer, por que ele está falando com o cara que ele matou é uma confissão. Mas, mas isso é besteira. Pai, por favor, fica quieto. Como vocês puderam ver, ele estava jogando Assassin's Creed, não sei bem qual Assassin's Creed. Mas é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o gostei. Se você gostou muito, até um dos favoritos, se inscreve no canal. Fui! Fui!